Já é quatro da manhã, eu ainda tô aqui Com essa maldade na cama que quer me iludir Essa garota é um perigo, ponto fraco E se licor fez ela se abrir Young Black, começa, calma, termina, quem quer botar na boa grito o quê? Sangue! signal Uou! Oh! Uou! Uou! Se quer dormir, você vai pra cáлом! Se você veio pra animar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Se quer dormir, você vai pra cáionar! Se veio pra animar, vai matar ou vai morrer! Uou! 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 Pouxe! Eu vou matar o ca Uã Eu to me sentindo até no limite do amanhã Infelizmente você tá de pose E Elton Cruz, então concreto, amanhã você morre hoje É, cê quer matar o Cauã, tá se sentindo no limite do amanhã Como cê vai se sentir no limite disso, parceiro, proceder Se amanhã é coisa que cê não vai ter Ah, quem disse? Isso é buice Esse cara agora só fala mesmo isso E por isso, mano, que cê se fudeu Hoje tá pertencendo a mim, o amanhã pertence a Deus Ah, tá ligado? Olha então Faço minha rima aqui na situação O amanhã pertence a Deus Quem disse que não vai ter amanhã se fudeu Quem disse é eu Ah, quem disse é eu, por isso que cê tá na esgrima O amanhã sou eu, porque eu sou o Deus da rima, entendeu? Por isso, mano, que essa aqui é a feita Não importa, você fala o Deus que você acredita Demorou, meu parceiro, essa é a sina Você me falou que você é o Deus da rima Cada MC, o público que elege Se você é rei da rima, eu prefiro ser herége Ah, ah, por isso que eu vou falando Você é herége, mano, e hoje você tá queimando Sabe, meu mano, que agora é sem besteira Mas um herége descrente hoje vai queimar a fogueira Tá ligado? Olha só, nunca o nóio Herége descrente, não a fogueira Você tá ligado? Olha só, meu amigo Como eu vou pro Ria, quem tem preconceito comigo? Ah, uh, uh É isso, de certo Poço na votação, rapaziada Podem de rima, quem achou que Young Black foi superior? Faz muito barulho! É isso, é isso Entendente, Caldeirão Barulhos, barulhos Só quem gostou da cima é do Cauã! Vocês caem um a zero e tudo que vai! Levanta as duas mãos, por favor! Duas mãos! Demorou, vai sem grito Que ir com nós é assim Tá ligado, meu parceiro? Vou causando seu fim Vamos falando de Deus, no final Deus é quem? Você tá em São Paulo, Deus é nossa de 100 Então graça essa nota Vê que Deus que cê tem no ponto Pega a minha boca e anota Entendeu? Por isso não é improvisada Mas um pobre fudido Deus é assim Então cê não tem nada Então eu graço essa nota, eu faço minha cota Eu faço minha rima, eu mato um idiota Sempre graça minha nota batendo no louco Com essas rimas, essa nota ainda vai ter troco Ah, ainda vai ter troco, fusão Os versos que eu fiz batendo no louco Não perdi nota, eu ganhei no pix, entendeu? Então é isso, mano, que agora cê tá sem débito Pra plateia inteira Eu te bati e ganhei crédito Demorou, meu parceiro, não É clube da Wii Você já falou que você ganhou no pix Olha, cuidado com o golpe dessa cidade Acho que ganhou no pix e caiu no clique faz Ah... Então, Cívica Verde Esse é otário mais um branco que é fã de vague, né não? Vou explicar Nessa endetrosa, esse cara é o link Juntas somos poderosos Demorou, meu parceiro Aqui não tem banco Vamos fazer a rima, vamos aqui ser franco Por isso os otários eu desbanco Eu tô prendendo minha rima, eu vou falar que o outro cara é branco Por isso que cena é patente Não é branco, é banco E eu criei minha conta corrente Porque eu vou explicar, cena é eficaz, rapaz Porque nessa conta corrente em paz Eu não prendo mais É isso, Caldeirão Machinha, chega na cauninha aí, mano Tá ligado, é o parrandetal é isso aí, mano Tá ligado Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Cauã Ooooooooh Adelentemente, barulhos pra quem CUTIOh as rimas de Yogi Blank Ooooooooh É isso, do Cauã Passa, machinha Valeu, Yogi Barulhos pro Yogi Black aí, moleque lá de...